Grande chance do Brasil, na bola parada. Neymar, calibrou o chute, pelo alto! Gol! O Brasil! É dele! É de Neymar! Com 17 minutos, a câmera exclusiva do Sport TV mostra a festa brasileira! A alegria dos meninos do Brasil, vale o sonho olímpico! Neymar, que cobrança! Brasil 1-0 para o Chile! Aí o Neymar, a grande fera do torneio! Todas as atenções voltadas para o Neymar! E olha como ele caprichou na cobrança! A bola foi no travessão, morreu no fundo do gol! E você vai curtindo o belíssimo gol! Que cobrança do Neymar não deu para o goleiro Alfaro! E o Brasil fazendo 1-0! Olha só como o Neymar calibrou o chute! E foi ali dançar para a câmera exclusiva do Sport TV! E o Chile vem, olha a bola! Na ponta, o chute cruzado e o gol do Chile! De Carrasco! Aos 18 minutos e meio deste primeiro tempo empatando o jogo! Jogadores chilenos comemoram o técnico César Vakia! Sobrou com o Oscar! Tenta de novo o cruzamento! Bola aberta para o Bruno Vini! Ajeitou para o meio e o Neymar chegou! Gol! O Brasil é de Neymar! É dele o artilheiro do campeonato para a festa brasileira! Lucas chegou a invadir o que toque! Gol! No Brasil! É dele! De Lucas! Com 20 minutos no segundo tempo! Olha a chegada do Brasil! Diego Maurício a chance do quarto gol! Gol! O Brasil! É dele! Diego Maurício! Camisa 18! Com 36 minutos no segundo tempo! A dancinha brasileira! Muito grande! Olha o Diego Maurício, bom cruzamento! William de cabeça! Gol! O Brasil! É dele! É de William! Aos 44! Mais uma festa brasileira! Quinta na noite! Cinco para o Brasil! Um para o Chile! Um para o Brasil! Um para o Brasil! Um para o Brasil! Um para o Brasil! Um para o Brasil!